o ano tá na rede o cruzamento a cabeçada na trave na volta de junho o camisa 11 recebeu na frente e tocou na saída de volta o seu de novo ele aproveitou o cruzamento de juninho pode chutar e ficou sem ângulo colou pra trás de junho tá na rede chegou a fazer o corte alemão vai te rebate sobre o gol do bairro olhou calculou o cruzamento de junho bateu tá furou o eberton se olha agora de junho cada filipe maceta olha a bobeira vai pintar o gol é disposição legal perna esquerda cruzamento da primeira o o o o o o o o Aí a girada do Edgar Júnior, saiu o Magrão, toque para o gol. Passe naquele fundo, o Barione para trás. Edgar Júnior, do Bahia. No meio da pequenária, toque de cabeça, do Bahia. Juiz manda bater, lá vem o Edgar Júnior, paradinha, perna direita na bola, batida. Gol! Pata o jogo para o Bahia, que ele está. Arrancada para dentro da área, caiu, jogador do Bahia, o chute. Gol! Edgar Júnior, para o Bahia. E que arrancada foi essa? Ajeita de cabeça para o Edgar Júnior. Está na rede. Gol! E o Gui é do Bahia. Tem a salva, tem o chute. Edgar Júnior. Gol! Do Bahia! Edgar Júnior. O solvijo na galera, a parte que você espera. Esse cara tem estrela, sabe que faz um novo, a parte que me jogou o Bahia. Numa cobrança, precisa, espera, espera, Juninho. Nas duas traves. Tem a Leone, volou para trás, pega Júnior. Gol! O gol! O gol! O gol! O gol! Veio, Edgar Júnior! O gol! A velha não precisa, pega ele a reta, tem mais uma assistência. O time, tudo que você espera de novo, vem um dos para o Bahia. O gol, Edgar Júnior, o Vitor Mítico da trave. Na rede. Gol! o 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